A Reserva é uma empresa de moda que não faz moda. É uma empresa que, na realidade, o forte dela é o relacionamento. A Reserva é uma empresa super inovadora e pensa em inovação todos os dias, todas as horas. A Reserva é uma empresa bem jovem, então ela enxerga a tecnologia de uma forma muito clara e importante. E determinante para o futuro. A gente identificou claramente que o nosso negócio não era seguir o padrão. A gente é uma empresa que pensa muito, muito fora da caixa. A gente, ao longo desses três anos, praticamente, a gente tem quase que dobrado esse faturamento ao longo desses anos. Então, por isso, a gente tem investido bastante em e-commerce. E a gente precisava de uma solução que conseguisse aturar esse crescimento que a gente almeja. A gente encontrou na solução da TG da Oracle, uma solução que permitisse isso e a compasso entrou perfeitamente para dar todo o suporte e o skill que a gente precisava para tirar o melhor da ferramenta. Por exemplo, ela permite a gente criar layouts novos do nosso site com uma facilidade muito grande sem exigir da equipe de desenvolvimento. Isso dá uma velocidade de resposta muito alta, o que é justamente o que o nosso setor de comércio eletrônico precisa. Além disso, eles dão todo um suporte também, não só para usar as ferramentas, mas para a gente construir e pensar em cima delas e se diferenciar no mercado. Sobre a parceria da reserva e da compasso, a gente já está há cinco anos em uma parceria forte, de sucesso. Pensando um pouquinho no que está acontecendo agora, a gente está num movimento de cada vez mais entender sobre a ferramenta, fazer com que a gente consiga fazer coisas mais rápidas. Então, a nossa parceria agora com a compasso é uma parceria de tocar projetos de forma ágil, com o conceito de projetos enxutos, de implantação rápida e focada na experiência do cliente. A gente veio, nos últimos três anos, crescendo fortemente. Então, você imagina o volume de sessões e de acessos que a gente precisa para abrir essa base. Normalmente, o fluxo é bem maior do que o crescimento da venda. E a gente está super tranquilo, o site super suporta e, principalmente nos picos de venda, como o Black Friday, então, a gente passa tranquilo, porque a gente está do lado da compasso. O que a gente pensa de futuro é continuar o aprendizado da ferramenta, focar num desenvolvimento ágil, focar em entregar projetos curtos e rápidos, focados no cliente e manter essa parceria com a compasso, que eu acho que é uma das fórmulas de nosso sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí